Quem veio adorar a Jesus nessa noite, diga glória a Deus. Aleluia. Tem dia que a gente acorda pegando o céu com a mão. Mas tem dia que a gente acorda dizendo, Deus, sou tão falho, tão imperfeito. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. Mas nesses dias a gente se aproxima de Deus e resolve falar com Ele, contar as nossas fragilidades. E apesar das nossas fragilidades, os nossos defeitos, Deus nunca abre mão de nós. Sempre está pronta a nos ouvir e dar uma nova chance. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga isso para ela. Apesar das tuas falhas, dos teus defeitos, mas Deus te ama muito. Oh glória. Aleluia. Mas violou. Eu disse a Deus Que não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim Que sua misericórdia foi quem me trouxe aqui Que sua bondade e sua compaixão me alcançou Eu disse a Deus Sou falho, imperfeito E às vezes eu erro demais Sou limitado, tão pequeno e até incapaz De conseguir lhe agradar de todo o coração Eu disse a Deus Que o meu maior desejo Era sempre cumprir o seu querer E por mais que me esforce Muitas vezes não consigo nem lhe obedecer Disse a Ele com sinceridade Abra mão de mim Olha a voz de Deus Olha a voz de Deus me dizendo Mas Deus me disse Josafá O meu poder se aperfeiçoa Tais fraqueza E em meio às tuas fragilidades Sentirás minha grandeza Quando pensares que tudo chegou ao fim Eu tenho solução Solução Ai na abertura do congresso em Bahia Eu te renovo Pois eu paguei um alto preço pela tua vida Eu fiz um grande investimento E não posso perder Vou perdoando os teus defeitos Vou perdoando tuas falhas Vou perdoando tuas fraquezas Pois eu quero usar você Eu vou usar você Capacitar você Eu vou te dar um chão Um chão, um chão Depois vou te encher E através da tua vida Por onde tu passares Vou fazer milagres Milagres, 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 milagres Vai fazendo a minha vontade Adorando o meu nome Apesar das tuas falhas Teus defeitos Mas eu te amo Oh, como eu te amo Deixa eu lhe pedir duas coisas nessa noite Eu sei que alguns irmãos estão dizimando e ofertando Mas quem ofertou já Fecha os olhos comigo Só quem ofertou já Pega a mão direita e coloque assim no coração Com o olho fechado Deixa eu abrir o olho pra ver quem tá de olho fechado Só quem ofertou já Lá atrás Fecha os olhos Coloque a mão direita no coração Escute a voz de Deus lhe falando Se não fosse o meu amor Aonde você estaria Se não fosse o meu amor Nessa noite você não estava aqui Se não fosse a minha mão Aleluia Pra te proteger Pra te defender Com certeza você não sobreviveria É assim ou não é? Quando você pensa em parar Eu te renovo E se um dia você vier a fracassar Eu te pego lá embaixo pela mão direita E te levanto Te levanto Te levanto Eu sou o teu amigo Teu ajudador Então descansa E espera Pois eu sou o teu Senhor Olha Deus falando pra alguém aqui Eu cuido de você Eu cuido de você Velo por você Trabalho por você Eu te aguendo você Sou eu quem te guardo Sou valendo Te protejo Eu sou teu Deus Sou teu Deus Sou teu Deus E é a minha mão Que te sustenta É a minha mão Que te acalenta É a minha mão Que te protege Te defende Que te livra O diabo tenta Mas não consegue você tocar Olha a minha mão aí Segurando você Olha a minha mão aqui Sustentando Sustentando Dá pra levantar a mão direita Pra adorar a Jesus Por um instante aí Se você trouxe glória Pode dar glória Se você abatizar Com o Espírito Santo Pode abrir a boca Porque Jesus vai tomar A tua boca Em línguas estranhas Só não sente a presença Dele nessa noite Quem não quiser Jesus está presente Ele é a estrela Dessa noite Aqui quem brilha é ele Quem aparece é ele A glória é dele O congresso é pra ele A igreja é dele Paiê é dele E eu vim adorar Ao nome dele Deixa eu adorar O nome dele Nesta noite A Bíblia diz Que ele é bom Misericordioso Justo Eterno Longânimo Imutável Inabalável Onisciente Onipotente Onipresente Ele é vida Paz Amor Senhor Pastor Refúgio Fortaleza Baluarte Forte Incomparável Maravilhoso Bondoso Amigo Pai desórfão Marido das viúvas Juízo Juízo Senhor dos senhores Advogados Advogados Médico dos médicos Altíssimo Sublime Santo Salvador Mistério Terrível Poderoso Justiça O leão da tribo de Judá O fogo consumidor O bom samaritano O rabi da galiléia O lírio dos vales A estrela da manhã O eu sou O alfa O ômega O princípio O fim O que adivinha O rei dos reis Sacerdote real A pedra de esquina O quarto homem Da fornalha de fogo O oleiro A raí de Davi O que tem a chave Que abre ninguém fecha Que fecha e ninguém abre Ele empobrece Ele enriquece Ele dá a vida Ele tira a vida Esse culto é pra ele Eu vim adorar a ele Esse jovem Mas aqui é a dele Quem veio adorar o nome dele Levante a mão pro céu E abre a boca Pra dar pelo menos Cinco glórias pra ele Nessa noite Tem alguém lá No estádio de futebol Lutando Dando gol Gritando gol Pra vinte e dois homens Correndo atrás de uma bola Mas aqui não tem jogador Aqui não tem famosa Aqui não tem estrela Aqui tem o leão Da tribo de Judá E a glória é pra ele Oh glória Nós viemos adorar E muitas vezes nós esquecemos O que é adoração Irmão Josafá Me diga o que é adoração Vou lhe dizer Adorar é diferente de cantar Adorar é diferente de louvar Por quê? Cantar é simplesmente Emitir notas musicais Com a voz Quando você canta Você está emitindo Notas musicais Com a voz Quando você louva Você está elogiando E elogiar Alguém As vezes pode ser Da boca pra fora Quem nunca foi Numa loja Comprar uma roupa E o vendedor Pra querer vender a você Você perguntou Ficou boa E alguém lhe diz assim Ficou perfeita E a roupa estava feia Quem já teve essa experiência aqui É terrível Já comprou Não pode devolver É um elogio falso Sim ou não? Mas adorar é diferente De cantar E de louvar Por quê? A palavra grega Para adoração É proscrena O que significa Irmão Josafá Prostrar-se Reverenciar Inclinar-se Diante de uma única Santidade Quem não lembra Daquela mulher Do Sirofinícia Grega de nação Que chegou junto De Jesus Olha pra cá Foi me dado 20 minutinhos Eu quero aproveitar O máximo Ela chegou junto De Jesus Não tinha direito A filha estava Miseravelmente Endemoniada Jesus Jesus não lhe respondeu Palavras Mas a Bíblia Diz que ela Inclinou-se no chão E começou a adorar E por causa Da adoração Daquela mulher Jesus disse pra ela Eu nunca vi Tanta fé em Israel Volte E quando a mulher Voltou A filha que estava Endemoniada Recebeu o milagre Deixa eu lhe dar Uma palavra Nesta noite Cantar Todo mundo canta Elogiar Alguém elogia Mas pra adorar Não precisa ter Uma voz bonita Pra adorar Não precisa ser Congresso Pra adorar Não precisa estar Com vestido novo Com sapato novo Pra adorar Não precisa estar Com cabelo escovado Pra adorar Não precisa olhar Pra direita Pra esquerda Pra adorar Basta apenas rasgar As vestes Espirituais O coração A adoração Não é de fora A adoração É de dentro E eu quero lhe convidar Nesta noite A adorar Se desprenda um pouquinho Esqueça um pouquinho Da terra Nesta noite Se você tem alguma coisa Pra resolver Deixa pra o final do congresso Quem diz glória a Deus Olhe pra o irmão Mais bonito Junto em você E diga pra ele Vamos adorar Diga pra ele Vamos adorar Como é que se adora Irmão Josafá Se adora assim Olha Se aproxima dele E começa a dizer assim Diante de ti Tudo é diferente Diante de ti Não posso negar Diante de ti Tudo é transparente Diante de ti Não posso negar Não posso negar Não posso negar Mas tu me conhece Mesmo antes de nascer Não posso negar Não posso negar Não posso negar Não faço negar Isso é adoração, sou foto Eu erro, eu erro Muitas vezes tentando Reconheço sozinho Isso aí tem que vir da alma, diga sou pequeno Sou pequeno, sou carente E sentir Tua presença Me dá força, me ajuda Voluntariamente, voluntariamente Levante a mão bem alta assim, diga Mas eu não desisto de você, Senhor És pra mim Uma joia rara de maior valor Sei que enquanto estiveres do meu Consigo vencer Vencer Diga bem alta agora, contigo, diga Contigo Eu tenho Tudo posso Em Ti Tu és o grande eu sou Tu és Aleluia Amém Estou forte Estou forte E já não Estou Sozinho Mas nesse meu caminho Ao meu lado Você vai escolher alguém junto de você Peça licença a ele Coloque a mão assim no ombro Em nome de Jesus Faça isso, faça isso, faça isso Olhe pra ele E cante essa frase E é por isso Que você ainda está de pé Diga E é por isso Que você ainda está de pé Você esconde Você esconde a minha voz Numa sexta-feira Ibaê Contigo Fala Eu ainda estou contigo Descansa Te acalma Aqui é E espera Vai adorando meu nome Pela Tua vida Eu estou a pelejar Ficar sabendo Que eu sou grande Sou tremendo Sou Teu Deus O Teu alento Então confia E deixa de reclamar A Tua vida A Tua vida está na palma Das minhas mãos E é de mim De onde vem a Tua solução Então te preparas Porque Tu irás cantar Irás me agradecer Irás me glorificar Eu já estou concluindo Eu já estou concluindo Pastor aqui Para fazer algo Que está no meu coração Só jovem Só jovem Moça e rapaz Fique de pé Uma moça Vai escolher outra moça E um rapaz Vai escolher outro rapaz O Espírito Santo Está me dizendo Nesta noite Que antes de você chegar aqui Houve uma grande vestida Do diabo Para que você não chegasse Nem no congresso O Espírito Santo Me fala nesta noite Que há um conflito Há uma guerra Muito grande Satanás tem feito De tudo Para te arrancar Da presença do Senhor Mas também O Espírito Santo Me diz nessa hora Que Deus fez um investimento Muito alto Na Tua vida Apesar dos Teus defeitos Deus manda te dizer Eu não abro mão de você E você não vai cair Pelo seguinte fato Porque quem segurou Na Tua mão Não foi você Você que segurou Na mão de Deus Não Deus segurou Na sua mão E Ele pegou assim Pela mão E Ele disse Ainda que você fale Que você fraqueja Mas eu não solto você Eu não largo Glória Você vai pedir Licença A esse jovem Que está do seu lado Vai pegar na mão Do da direita Do da esquerda E vai levantar assim Para cima Levante, levante Bem alto assim Do jeito que eu estou fazendo Do jeito que você está Segurando a mão Dele É o jeito que Deus Está sustentando você Pela mão direita E dizendo Das minhas mãos Satanás não lhe arrebata Não toma Você vai cantar Bem alto E vai dizer E é por isso Que eu ainda estou de pé O mais alto que você puder Você vai dizer Bem alto Diga Pois tu não me deixas Canto Diga Pois tu não me deixas E às vezes Quando eu penso em parar Diga E às vezes Quando eu penso em parar Eu escuto tua voz Olha o piano bem baixinho agora Comigo fala Eu ainda estou contigo Eu ainda estou contigo E como prova que eu falo contigo Nesta noite E se tu abrires A tua boca Vou começar a te renovar Recebe o meu renovo aí Recebe minha graça aí Eu te batizei Com o Espírito Santo Eu te dei dons Não foi pra você Ficar sentado Prostrado Eu perrelero Dora managa No xora Baraca Dora manai Está descendo uma graça Pra tua vida Que não tem Quem possa impedir Só se você não quiser receber Mas se você abrir a boca Jesus vai tomar a tua boca Que línguas estranhas Estou te capacitando Nesta noite Eu estou tomando a tua mente E tu tens me dito assim Eu quero pregar Vou te ensinar a pregar Tu tens me dito Eu quero cantar com um som Vou te dar um som Tu tens me dito assim Eu quero me tornar um doutor Um promotor Um advogado Eu vou te dar anel de formatura Eu vou te honrar na terra E como sinal que eu vou fazer Na tua vida Começa agora Um renovo vindo da minha parte Um anção tão grande Que se não se segurar Vai cair Recebe aí agora Eu ainda estou contigo Então descansa Te acalma Aquieta-te Vai adorando meu nome Vai fazendo a minha obra Pois a tua vida Eu começo hoje a pelejar Ficar sabendo que eu sou grande Eu ainda trabalho Eu ainda opero Eu ainda quebro o arco E nessa noite eu cheguei Pra lá te renovar Recebe meu Renova aí Recebe minha graça aí Recebe meu Não, não, não Não, não Não, não